Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil e nós estamos agora no nosso segundo encontro, estudando o tema, a fase postulatória do processo. Especificamente a nossa aula de hoje cuidará do tema requisitos da petição inicial. Requisitos esses que se encontram tratados lá nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Na nossa última aula, a primeira, nós tratamos de aspectos introdutórios sobre a fase postulatória do processo. E a partir dessa aula, então, trataremos de aprofundar especificamente o estudo da petição inicial e da resposta do réu, da contestação, da reconvenção e das exceções. Você que quiser participar do nosso programa poderá fazê-lo nos enviando perguntas pelo seguinte e-mail Na nossa aula de hoje, nós estamos acompanhados aqui dos acadêmicos Cleomar, Rodrigo e Eva, que oportunamente também farão perguntas sobre o tema que discutiremos aqui no nosso segundo encontro. Então, muito bem. Só relembrando um pouquinho a nossa aula número 1, eu trabalhei com vocês as noções gerais sobre a fase postulatória do processo e lá concluímos que falar em fase postulatória do processo é falar no estudo dos principais atos de postulação do autor e do réu. Vale dizer, petição inicial pelo autor e a resposta pelo réu, resposta essa que é o gênero que se divide nas espécies contestação, reconvenção e exceções. Na aula de hoje, nós vamos nos debruçar especificamente sobre o ato petição inicial. Mas vamos nos debruçar de uma maneira muito específica, estudando o tema requisitos da petição inicial. Você que quer aprender essa matéria, requisitos da petição inicial, deve principiar o estudo por conhecer os artigos que lá no Código de Processo Civil disciplinam essa matéria. E especificamente quanto à petição inicial, nós vamos ter os importantes artigos 282 e 283, regulando os requisitos da petição inicial. Costumo brincar com os meus alunos que a coisa funciona mais ou menos assim. Quer fazer uma petição inicial, é só seguir a receita do bolo. E a receita do bolo, chamado petição inicial, se encontra exatamente no 282 e no 283. Nossa aula de hoje, portanto, tem especificamente esse objetivo, esgotar os requisitos da petição inicial. Mas já adianto uma questão importante. São tantos e tão importantes os requisitos da petição inicial, que para comentarmos esses requisitos de maneira adequada, nós vamos precisar de dois encontros. Portanto, essa nossa segunda aula, ela é destinada a comentar alguns dos requisitos da petição inicial, e essa temática nós só vamos efetivamente encerrar lá na aula número 3. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o Código de Processo Civil para fazer a leitura. Primeiro do artigo 282, de uma maneira geral, e aí eu vou, então, pinçar cada um dos requisitos para comentários. Vejam vocês. Capítulo 1 da petição inicial, sessão 1, dos requisitos da petição inicial. O artigo 282 tem a seguinte redação. A petição inicial indicará, 1, o juiz ou o tribunal a que é dirigida. 2, os nomes, prénomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4, o pedido com suas especificações. 5, o valor da causa. 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7, o requerimento para a citação do réu. A seu turno, o artigo 283 diz o seguinte, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Pois bem, são esses os requisitos da petição inicial e é essa temática que a gente vai passar a cuidar nesse momento. E para a gente entender essa matéria de maneira adequada, confortável, tranquila, eu gostaria que vocês imaginassem que se sentaram na frente de um computador para redigir uma petição inicial. Então, o que vocês vão ter lá na sua frente? A tela do computador com a página em branco e ali vocês vão iniciar, da primeira letra, a redação de uma petição inicial. Pegando lá o artigo 282, vocês vão encontrar que o primeiro ponto, a primeira parte da petição inicial é o chamado endereçamento. Que numa folha de petição, vem aqui no seu cabeçalho. Então, o primeiro requisito, o primeiro tópico da petição inicial é o seu endereçamento. Segundo o artigo 282, incumbe ao autor endereçar a petição inicial ao juízo competente para conhecer daquela demanda. De fato, pessoal, endereçar uma petição inicial em si não tem grande segredo. É aquela fórmula de todos nós conhecida. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca tal. Ou, excelentíssimo senhor juiz federal da sessão judiciária tal. Ou ainda, egrégio tribunal de justiça de Goiás, do DF, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a depender se nós estamos aí a tratar de uma ação de competência originária. Então, de fato, esse endereçamento em si não envolve maiores segredos. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca tal. Só lembrando que, na justiça estadual, a divisão das competências, a organização judiciária se divide em comarcas, enquanto que na justiça federal, como todos nós sabemos, em sessões judiciárias. Daí se falar em juiz da comarca, em juiz federal da sessão judiciária respectiva. Pois bem, a grande questão sobre essa primeira parte da petição inicial, que é o seu endereçamento, como eu acabei de dizer, não é o endereçamento em si, mas o que está por trás do endereçamento. Vale dizer, a atividade que antecede o endereçamento da petição inicial. Os nossos acadêmicos que aqui estão assistindo, certamente concordarão comigo e vocês também. Uma das matérias mais desafiantes em processo civil é o estudo da competência. Quando nós iniciamos, então, ali, a análise da competência relativa, absoluta, matéria, função, pessoa, valor da causa, território, competências da justiça federal, competências da justiça estadual, competências das justiças especializadas, trabalho, eleitoral, militar, competências originárias de tribunais de justiça, de tribunais regionais federais, dos tribunais superiores. Enfim, a matéria de competência é uma matéria dotada de alta complexidade. E é aí, lá na petição inicial, que o primeiro desafio se apresenta a quem estiver redigindo aquela petição inicial. Porque para endereçar adequadamente, nós vamos ter que descobrir o juízo competente. Portanto, o endereçamento da petição inicial vai depender da aplicação adequada das regras de competência. Vocês vão ter que, por exemplo, pensar se aquela demanda está submetida a uma justiça especializada ou a justiça comum. Vencida essa primeira etapa e concluindo, por exemplo, que se trata de justiça comum, vocês deverão cogitar da competência da justiça federal ou da justiça estadual. E, para tanto, deverão passar em revista, com todo cuidado, pelo artigo 109 da Constituição da República, que traça ali, de maneira bastante detalhada, as competências da justiça federal. Imaginemos que, evoluindo nessa análise, vocês concluam que se trata de competência da justiça estadual. Pois bem, deverão, então, passar a aplicar as regras de competência territorial, para descobrirem exatamente o juízo competente em razão do território. Deverão cogitar, nesse mesmo momento, se lá na justiça estadual, que é a justiça competente, aquela demanda se submete ou não à competência originária de um tribunal. Em não sendo, vocês chegarão ao juízo territorialmente competente. E pode acontecer que, naquela comarca, existam varas especializadas em razão da matéria, como, por exemplo, existem várias de família, varas de fazenda pública estadual, varas de fazenda pública municipal. E aí, então, finalmente, aplicando todas as regras de competência material, funcional e territorial, vocês vão descobrir o juízo competente para aquela demanda. Descoberto o juízo competente, uma atividade intelectual dotada de certa complexidade, vocês, então, passarão ao endereçamento da petição inicial. E aí, é nesse momento que vocês vão colocar lá, excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara cível da comarca de Goiânia. Por exemplo, vamos prestigiar o estado do qual eu venho, que é o estado de Goiânia e a cidade de Goiânia. Excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara cível da comarca de Goiânia, estado de Goiânia. Pronto. Nesse momento, a sua petição inicial, ela está adequadamente endereçada. Segundo o artigo 282, o próximo ponto da petição inicial é realizar a qualificação das partes. Que partes? No seu esquema mínimo, o autor e o réu. Mas antes de eu comentar a qualificação, me ocorre mencionar, pessoal, uma questão que eu acho importante vocês terem em mente, que é o seguinte. Em homenagem aos princípios regedores da matéria processual, aos princípios constitucionais processuais, as regras de competência são estabelecidas previamente, justamente em homenagem ao princípio do juízo natural. De modo que o Cleomar não pode, ele, escolher o juízo que vai apreciar a sua demanda. Isso quem o faz é a lei de maneira antecedente e abstratamente. De modo que, em regra, a nossa petição inicial, uma vez protocolada lá no fórum, ela terá uma distribuição livre. Atenção a essa expressão. Distribuição livre. O que é uma distribuição livre? Aquela demanda poderá ser distribuída para qualquer dos juízos competentes, por exemplo, lá na comarca de Goiânia. E hoje nós contamos lá com 12 varas cíveis. Significa dizer que, na minha atividade advocatícia diária, quando eu vou ao fórum protocolar uma petição inicial, sendo juízo competente da comarca de Goiânia, pode ser aquela minha demanda distribuída a qualquer uma das 12 varas cíveis da comarca. A isso se dá o nome, então, de distribuição livre. Mas é possível que, em situações excepcionais, essa distribuição não seja livre. Pode ser que essa distribuição seja por dependência. Vale dizer, uma distribuição direcionada. E quando que isso é possível? No mais das vezes, quando a demanda a ser proposta se vincula a uma outra que já tramita pelos vínculos de conexão e continência. E aquele juízo perante o qual a ação antecedente já tramita, é prevento para julgar as ações que sejam com ela conexas ou continentes. Então, nós temos aqui que, em regra, a petição inicial terá sua distribuição livre, mas nos casos de haver vinculação da demanda, agora a proposta com outra que já tramita, nós temos a possibilidade de haver uma distribuição direcionada, a chamada, então, distribuição por dependência, em razão dos vínculos de conexão ou em razão do vínculo de continência. Ok, voltando um pouquinho. Nós temos, então, lá, lembrem-se que eu pedi para que vocês imaginassem que se encontram redigindo uma petição inicial lá no seu computador. Então, você tinha até ali uma tela branca e agora ela não mais está totalmente branca. Aquela tela sua já tem ali o endereçamento. Qual é o próximo ponto? A qualificação das partes. E eu releio para vocês o artigo 282, quando trata desse tema. Ele diz assim, 2. Os nomes, prénomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Muito bem. Então, vamos localizar isso na petição inicial. Quem já viu uma petição inicial sabe que nós temos a qualificação e um certo espaço. E depois desse espaço é que os advogados costumam fazer a qualificação das partes nos termos do artigo 282. Interessante notar que já fiz pergunta para alguns alunos. Por que esse espaço? Esse espaço entre o endereçamento e a qualificação. Por que as partes conservam esse espaço? E essa pergunta eu poderia até direcionar os nossos acadêmicos que aqui nos assistem. Por que esse espaço? Quando fiz essa pergunta para um dos meus alunos lá da PUC, recebi uma das melhores respostas que já encontrei. Professor, entre o endereçamento e a qualificação, deve ser dado um espaço? Porque só assim fica com cara de petição inicial. E de fato, parece que só se tiver o espaço, é que aquela petição fica com cara de petição inicial. Agora, nós precisamos de entender que não existe uma regra processual, uma regra no Código de Processo Civil, que diga que a parte entre a qualificação e o endereçamento, ou entre o endereçamento e a qualificação, deve conservar tal espaço, tantos centímetros. Isso não existe. Significa que aquele espaço que todo mundo obedece é apenas resultado da repetição de uma prática. Por que que todo mundo deixa espaço na petição inicial? Porque todo mundo faz assim e porque todo mundo sempre fez assim. Tinha razão de ser antigamente. Quando nós não tínhamos os sistemas de informática desenvolvidos, os protocolos da petição inicial eram realizados por carimbo. E aí, o que que acontece? Acontecia. Naquela parte ali da petição, vinha o carimbo do protocolo. Com a autuação, com o horário, com a data daquele protocolo. Isso hoje não mais é necessário, exatamente porque o protocolo é uma simples chancela mecânica que o sistema do fórum proporciona. Mas todo mundo conserva, então, aquele espaço que, como disse esse meu aluno, com uma resposta que me pareceu muito boa, esse espaço é conservado só porque petição inicial se parece com petição inicial, desde que tem esse espaço. Especificamente falando, pessoal, sobre a qualificação. É importante que vocês tenham especial cuidado na qualificação das partes. coloquem o máximo de dados sobre o autor e sobre o réu. Sobre o autor, se é você que está fazendo a petição inicial, não me parece haver grande problema, porque, afinal de contas, regra geral, é o teu cliente que vai te contratar para patrocinar aquela demanda para ele, e você, então, tem pleno acesso a todos os dados, ao nome completo, ao estado civil, casado, solteiro, divorciado, a profissão daquele autor, médico, advogado, empresário, o que seja, ao endereço residencial, ao número do seu RG, ao número do seu CPF. Estes são dados essenciais da petição inicial. Com relação ao réu, nós também devemos ter o cuidado de qualificar o réu da maneira mais completa possível. Agora, é óbvio que nem sempre nós vamos saber a qualificação absolutamente completa do réu. Nem sempre vamos saber a sua profissão, nem sempre vamos ter conhecimento dos documentos pessoais, como CPF e RG. Nesses casos, a qualificação do réu deve ser a qualificação mais completa, possível, sendo realmente uma ilegalidade, como já alguns tribunais por aí andaram fazendo, exigir na petição inicial que se indique o CPF ou o CNPJ do réu. Isso é uma situação que transborda o que a lei processual exige. Portanto, nós devemos fazer a qualificação o mais completa possível. Uma dúvida que, quanto à qualificação, sempre me é submetida, principalmente por aqueles que estão dando os primeiros passos na prática da redação da petição inicial, é como qualificar uma pessoa jurídica. Qualificar a pessoa natural é muito simples e a gente acabou de tratar. Qualificar a pessoa jurídica também não pode envolver maiores problemas, pessoal. O nome da pessoa jurídica, o seu CNPJ e a sua sede, sediada na avenida tal, do bairro tal, da cidade tal. Tem muita gente que me pergunta se seria necessário indicar o responsável legal por aquela pessoa jurídica. Não, apenas e tão somente essa qualificação geral. Nome da pessoa jurídica, o seu CNPJ e a sua sede, o local em que aquela pessoa jurídica se encontra sediada. Isso é suficiente para qualificar adequadamente a pessoa jurídica numa petição inicial. Pois bem, antes de eu passar para a próxima parte dos requisitos, me ocorre uma questão. Pensemos de novo naquela folha branca. Endereçamento, qualificação. Qualifiquei, fulano de tal, brasileiro, solteiro, empresário, portador de carteira de identidade tal e CPF tal, residente na rua tal, por intermédio do seu advogado, porque, notem, salvo raras exceções, não tem a própria parte capacidade postulatória. Por isso, a parte precisa se fazer representar em juízo por um advogado legalmente habilitado, porque só o advogado legalmente habilitado tem capacidade postulatória. Professor, então surgiu um conceito que a gente precisa de abordar de maneira adequada. O que é essa tal dessa capacidade postulatória? Capacidade postulatória é um pressuposto processual que se liga à capacidade de praticar atos processuais de maneira válida. E, como eu disse, em regra, no processo civil brasileiro, só pratica ato processual de maneira válida o advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por exemplo, os nossos caros acadêmicos que nos assistem aqui hoje, por mais preparados que eles estejam, e eu tenho certeza que são muito preparados, eles não têm capacidade postulatória. Como é que eles vão adquirir essa capacidade postulatória? Vão ter que colar grau, vão ter que se tornar bachareis em direito. E, ainda assim, isso não é suficiente. Terão que se submeter ao exame da ordem, que hoje, né, pessoal, tem trazido um pouco de medo aí para a galera, né? Vão ter que se submeter ao exame da ordem, e uma vez aprovados, terão, então, a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. E, a partir desse momento, com a sua inscrição, passarão a deter capacidade postulatória, que é essa capacidade para praticar atos processuais de maneira válida. De modo que a parte, por mais que ela conheça direito, a rigor, ela não tem capacidade postulatória. Professor, mas você mencionou aí que existem exceções. E, de fato, existem. Por exemplo, no rito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Lei 9.099, a lei dota a própria parte de capacidade postulatória, desde que o pedido formulado não exceda a alçada de, no máximo, 20 salários mínimos. O mesmo fenômeno, ele acontece nos Juizados Especiais Federais, Lei 10.259, desde que o pedido vá até o limite de alçada máximo do jefe, que é Juizado Especial Federal, que são 60 salários mínimos. No Juizado Estadual, se sobejar 20 salários, lembrando que o teto é de 40, já precisa de representação por advogado. E, tanto no Juizado Especial Estadual, quanto no Federal, se necessário for o manejo de recurso, independente do valor da causa, aí a pessoa precisa de se fazer representar por advogado, porque na Seara Recursal, a própria parte não tem mais a capacidade postulatória que, inicialmente, a lei lhe outorgara. Então, na hora da qualificação, deixar claro, então, que o fulano de tal, que é a parte autora, vem por intermédio do seu advogado, que é quem tem a capacidade postulatória para a prática do ato. Vem por intermédio de seu advogado propor ação de conhecimento. Ou, se vocês quiserem, ainda, talvez, um pouco apegados, como a gente falou na aula número 1, à teoria imanentista, se quiserem dar nome à ação, ligando o direito processual ao direito material, essa é uma praxe reconhecida. Mas, vem propor a ação de conhecimento, ou vem propor a ação de execução. Um destaque importante, a ação é proposta, o recurso, ele é interposto, e os REITs constitucionais, como o habeas corpus, como o habeas data, como o mandado de injunção, e como o mandado de segurança, são intetrados. Portanto, vou repetir essa dica, as ações são propostas, os recursos são interpostos, e os REITs constitucionais, eles são impetrados. É interessante nós obedecermos a essa nomenclatura técnica, que é a melhor. Pois bem, voltando ainda na qualificação, fulano de tal, por intermédio do seu advogado, vem propor ação de conhecimento, em face de Beltrano. Olha que interessante, em face de Beltrano. A nossa impressão, pessoal, é de que a ação é proposta contra o réu. E não raro, nós vemos petições iniciais em tramitação por aí, propostas, em que fulano vem propor a ação contra o réu. Isso não é um equívoco técnico absurdo, mas é, sem dúvida, uma tecnia. Por quê? Se nós nos lembrarmos dos estudos iniciais do processo civil, veremos que o direito de ação, ele é exercido contra o Estado juiz, apenas em face do réu. Portanto, é interessante ter esse cuidado. Quando vocês forem fazer lá o exame de ordem, quando os colegas que nos assistem estiverem redigindo peças práticas em segunda fase de concursos públicos, para advocacias públicas, para ministério público, para defensorias, etc. Então, ter esse cuidado. Fulano de tal vem propor a ação de conhecimento em face de Beltrano. É um cuidado interessante, demonstra bom conhecimento técnico ou bom conhecimento técnico do processo civil. Ao final da qualificação, vocês vão colocar assim, vem propor a ação em face de Beltrano, o que faz segundo os fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. E aí, então, nós vamos passar para a próxima etapa da nossa petição inicial. Analisando, à luz do artigo 282, o próximo requisito, que eu aproveito para ler de novo. Artigo 282. A petição inicial indicará, nós vamos trabalhar agora com o inciso 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Ou então, a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Essa, uma das partes mais importantes da petição inicial. Só lembrando, para que a gente não perca a estrutura que nós estamos montando na nossa mente. Está lá a folha branca, endereçou, conservou aquele espaço, qualificação das partes. Encerrou a qualificação, a próxima etapa é promover a narração dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Importante, fatos e fundamentos jurídicos do pedido consubstanciam aquilo que se convencionou chamar em processo civil de causa de pedir. Então, a junção de fatos mais fundamentos jurídicos do pedido é igual à causa de pedir. Causa de pedir que pode ser remota ou pode ser próxima. A despeito de alguma confusão em doutrina, especificamente sobre essa questão, e nós não temos tempo de aprofundar essa discussão e nem objeto, nem pretensão na nossa aula, mas, a despeito de alguma confusão, em geral, se vê a doutrina indicar como causa de pedir remota os fatos narrados e a causa de pedir próxima a fundamentação jurídica proposta pela parte em sua petição inicial. Portanto, nós temos agora um grande desafio. Nós temos o desafio de trabalhar com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido lá na petição inicial. E como é que isso funciona? Eu recomendo que naquela estrutura da petição inicial que a gente, desde o começo da nossa aula está montando, a primeira parte da sua petição inicial tenha um título. Então, vamos colocar ponto número um, dos fatos ou os fatos ou ainda da narração dos fatos. E aí, o que é que nós vamos trabalhar na narração dos fatos? O que, pessoal, que nós vamos colocar ali naquela parte da petição? Vocês devem estar se perguntando. Pois bem, há em doutrina uma expressão, uma explicação que me parece muito interessante. Diz-se assim, na narração dos fatos, o advogado deve proceder tal qual um historiador. Vejam vocês. Na petição inicial, na narração dos fatos, o advogado deve proceder tal qual um historiador. Ou seja, deverá contar a historinha. O que que aconteceu? Os fatos que motivam aquela parte a ser obrigada a buscar a prestação da tutela jurisdicional. Lembrando um pouquinho da minha atividade docente, eu dou aula de prática processual na PUC de Goiás e lá quando a gente está trabalhando as petições iniciais, normalmente os alunos falam assim, professor, já terminei de contar a historinha, e agora? Então, gente, narrar os fatos é simplesmente contar a historinha. Agora, esse simplesmente está bem entre aspas, porque essa é a parte essencial. É o momento em que na petição inicial vocês vão levar ao juiz o conhecimento dos fatos que ensejam a propositura daquela demanda. E aí, vocês devem ter um cuidado técnico, não se perder na narrativa de fatos que, em verdade, pouco influenciarão na análise do juiz naquele caso. Lúcio, como assim? Vocês devem entender a diferença que existe entre fatos simples e fatos jurídicos, porque, já afirmo, o que interessa narrar na petição inicial são fatos jurídicos. Os fatos simples, eles apenas e tão somente localizam o juiz naquele contexto, mas os fatos jurídicos são aqueles fatos que possuem consequências junto ao ordenamento jurídico. E são esses os fatos que vocês devem ter a preocupação de narrar de maneira adequada. Vejam, um exemplo vai poder esclarecer bem o que seriam fatos simples ou fatos jurídicos. Imaginem que eu principie a minha petição inicial com a seguinte narrativa. Era sábado, um dia ensolarado em que o vento batia nas árvores e os passarinhos pulavam de galho em galho. Ora, qual a consequência jurídica disso que eu narrei até agora? Absolutamente nenhuma. O juiz que lê aquela petição se contextualiza. Ele vê aquele cenário, mas isso não possui consequência jurídica imediata. Agora, eu prossigo na narrativa. O autor, João, caminhava calmamente pela rua quando atravessou a faixa de pedestres, sendo colhido, sendo atropelado por um carro que desenvolvia alta velocidade, estava na contramão e era conduzido por um cidadão, um condutor totalmente embriagado. Fato esse que lhe causou diversos danos materiais e morais. vejam vocês, quando eu falo faixa de pedestre, quando eu falo embriaguez, alta velocidade, quando eu falo contramão, quando eu falo danos materiais, danos morais, eu estou narrando fatos que não são apenas fatos simples. Esses são fatos jurídicos jurídicos porque são fatos que encontram no ordenamento jurídico uma respectiva repercussão, uma respectiva consequência. Portanto, pessoal, lembrem-se, os fatos simples são importantes, são importantes para contextualizar o julgador, não é isso? Mas o que interessa na petição inicial é a narrativa dos fatos jurídicos, aqueles, portanto, que encontram consequências no ordenamento. Muito bem, você veio na sua petição inicial, naquele item 1 ali, então, e tratou de todos os fatos, elencou todos os fatos que são os ensejadores da propositura daquela demanda. Devem, pois, passar para a fundamentação jurídica, que é a segunda parte da causa de pedir. E, nesse momento, eu aproveito para trazer uma dúvida que muitos colegas me encaminham nas nossas aulas por aí de prática processual. Lúcio, está aqui a minha petição inicial, eu acabei de narrar os fatos. Agora, diz o pessoal, eu não estou sabendo muito como começar a fundamentação jurídica. Essa é uma pergunta muito corriqueira na minha experiência docente. Dê uma dica, acabou de narrar os fatos, vocês vão abrir um parágrafo ao final dos fatos e colocar assim, esses os fatos há que se aplicar o direito. Fazendo um parágrafo que diga isso, vocês estarão mostrando para o leitor, e no caso o que mais lhes interessa é o leitor juiz, que vocês encerraram a narração dos fatos e que agora passarão a expor a fundamentação jurídica. Portanto, fica a dica, ao final dos fatos, esses os fatos há que se aplicar o direito. E aí vocês então caminham para a segunda e também importante parte da petição inicial que é a fundamentação jurídica. E o que é fundamentar juridicamente uma petição inicial? Fundamentar juridicamente significa simplesmente pegar os fatos que você narrou e conferir a esses fatos a roupagem jurídica que lhes parece mais adequada. E a partir do momento que vocês derem a esses fatos essa roupagem jurídica, haverão de extrair daí as consequências buscadas naquela demanda. Ih, professor, complicou demais, como assim roupagem jurídica dos fatos? Vamos tentar descomplicar isso aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é fundamentação jurídica. Vejam, a petição inicial ela vai encerrar e aqui eu estou buscando seu objetivo e didático um grande silogismo. Premissa menor, premissa maior, conclusão. Então, vocês têm que trabalhar com esse raciocínio silogístico da seguinte forma, premissa menor, os fatos narrados, premissa maior, a norma jurídica, conclusão, a consequência jurídica que vocês pretendem extrair. Ou seja, pego os fatos, encaixo na norma e dali eu retiro uma conclusão. Pego os fatos, encaixo na norma e dali eu vou retirar o meu respectivo pedido. Um exemplo, narrei fatos em que o autor que caminhava pela rua na faixa de pedestre foi colhido por alguém que dirigia em alta velocidade um veículo na contramão e que se encontrava embriagado. Esses os fatos. Vejamos o direito. O Código Civil diz que aquele que pratica ato ilícito tem dever de indenizar. no caso o réu da demanda praticou ato ilícito ao dirigir em alta velocidade ao dirigir embriagado adotou uma conduta totalmente imprevidente conduta essa que causou dano a outrem e o mesmo Código Civil diz aquele que causa dano a outrem tem dever de indenizar. O que que eu acabei de fazer? Eu acabei de mostrar que os fatos narrados encontram repercussão no ordenamento jurídico. É esse o raciocínio de encaixe. É esse o raciocínio silogístico que eu estou propondo que vocês façam. Então notem como fica simples. Narrei fatos. Esses fatos se encaixam na norma ou nas normas e a partir dali eu vou retirar uma conclusão que é um pedido. Fulano que é réu praticou ato ilícito e causou dano a outrem. Logo a consequência jurídica daí esperada é que ele tem dever de indenizar. Portanto notem a fundamentação jurídica da petição inicial é essa roupagem essa conformação jurídica que se dá aos fatos que foram narrados para que se possa a partir desse raciocínio como eu disse silogístico extrair-se dali a devida conclusão que virá em última análise o pedido ou nos pedidos que vocês irão formular ao final. Detalhe importante assim como os fatos se classificam em fatos simples e fatos jurídicos a fundamentação jurídica também ela não se confunde fundamentação jurídica com fundamentação legal olha só a petição inicial ela exige fundamentação jurídica fundamentação legal é a narrativa dos dispositivos de lei é indicar os dispositivos de lei que a nossa pretensão se baseia não é requisito da petição inicial indicar a lei é requisito da petição inicial formular essa roupagem jurídica essa qualificação jurídica dos fatos narrados portanto vejam bem a fundamentação jurídica é requisito da petição inicial a fundamentação legal não professor peraí quer dizer então que eu posso fazer uma petição inicial olha só pessoal olha quer dizer então que eu posso fazer uma petição inicial sem citar sem transcrever nenhum dispositivo de lei sim por quê porque o requisito da petição é a fundamentação jurídica que não se confunde com a fundamentação legal nossa professora e como que isso é possível ora dois motivos nós temos no direito brasileiro a adoção de uma regra que se revela por intermédio de um brocardo ou até dois brocardos que dizem assim primeiro iura novit curia expressão em latim não é que significa que o juiz sabe o direito iura novit curia e o segundo é o da miri factum dabu tibi ius que significa literalmente narra narra-me o fato que eu te darei o direito portanto primeiro nós não precisamos indicar dispositivos de lei por quê porque o juiz sabe o direito vou abrir um parênteses no comentário é razoável que seja indicado é importante que seja indicado é aconselhável que seja indicado o dispositivo legal sim mas o que eu estou simplesmente dizendo é que isso não é requisito da petição inicial podemos portanto sim fazer uma petição inicial sem indicar qualquer dispositivo de lei basta que nós façamos a devida fundamentação jurídica e a fundamentação jurídica ela não passa efetivamente pela citação do dispositivo expresso na lei afinal de contas o juiz sabe o direito e além dessa questão outra há que se mencionar sobre o tema um pouquinho mais teórica e mais profunda o sistema processual brasileiro ele adota a teoria da substanciação ou teoria da substancialização vê-se em doutrina menção a essas duas variáveis e o que que significa isso basicamente significa dizer o seguinte que o juiz no processo civil brasileiro ele se encontra vinculado atenção aos fatos narrados e ao pedido formulado mas a fundamentação jurídica que a parte faz em sua petição inicial não passa de uma proposta de qualificação jurídica a significar portanto que a fundamentação jurídica que é feita na petição inicial não vincula o juiz ô Lúcio o que que isso quer dizer os nossos acadêmicos aqui devem estar pensando como assim a fundamentação jurídica pela teoria da substanciação não vincula o juiz é fácil de entender pode o magistrado com base nos mesmos fatos e no mesmo pedido conceder o que foi pleiteado nada obstante ele faça uma qualificação jurídica diferente da qualificação jurídica realizada pela parte um exemplo haverá de esclarecer isso imaginem vocês que uma parte narre fatos e requeira ao final em função desses fatos a anulação de um contrato por que que quer a anulação porque diz que aqueles fatos representaram coação então notem pedido de anulação narrativa de fatos qualificação dos fatos como coação nada obsta que o juiz com base no mesmo fato julgue procedente olha que interessante julgue procedente o pedido anulatório não com base em coação mas com base em fundamento jurídico outro como por exemplo dolo erro ou outros significa que o juiz obedece limita-se respeita os fatos limita-se e obedece o pedido mas não está adstrito portanto a fundamentação jurídica que repito uma última vez a fundamentação jurídica realizada pela parte não passa de uma proposta endereçada ao órgão jurisdicional sem caráter portanto vinculante pois bem então gente com essas considerações nós vamos caminhando para o final da nossa aula mas me parece interessante e oportuno nós ouvirmos aqui os nossos acadêmicos que certamente tem perguntas a fazer quem é que vai iniciar então vamos lá Eva diga lá é indispensável a citação de doutrina e jurisprudência em uma petição inicial excelente a pergunta excelente a pergunta é indispensável citação de doutrina e jurisprudência numa petição inicial na fundamentação jurídica não notem se nem a indicação do dispositivo legal é requisito que dirá jurisprudência e doutrina portanto é indispensável ou não agora se você me fizesse outra pergunta professor indispensável não é mas é aconselhável aí eu diria sem dúvida é aconselhável e tanto mais é aconselhável Eva quanto mais complexa for a questão e aqui vai uma dica eu já cansei de ver petições iniciais em que se discute por exemplo responsabilidade civil dano moral dano material essas coisas essas demandas estão todos os dias no poder judiciário significa que o juiz com perdão da expressão está careca de saber aquilo nada obstante os colegas advogados preenchem páginas e páginas com 20 julgados com doutrinas de Pontes de Miranda passando por Caio Mário por Silvio Rodrigues e aí vem uma petição inicial de 30 páginas recheada de doutrina e jurisprudência não se enganem o juiz não vai ler de modo que eu digo quanto mais simples for o caso mais comedido você pode e deve ser na citação de doutrina e de jurisprudência agora questões de mais alta indagação que vão pela primeira vez ao poder judiciário aí sim como por exemplo o Supremo recentemente reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo com as consequências jurídicas de uma unidade familiar como essa é uma questão nova se você na qualidade de advogado for propor uma demanda que veste sobre isso é interessante citar o precedente do Supremo os votos dos ministros para deixar aquilo de maneira clara então de novo quanto mais complexa a demanda mais isso passa a ser necessário agora em momento nenhum isso pode ser visto como requisito mais alguma pergunta vamos lá professor é possível fazer uma acumulação de causas de pedir sem dúvida é possível fazer uma acumulação de causas de pedir é possível é simples o raciocínio uma causa de pedir pode ensejar um pedido duas causas de pedir diferente podem ensejar o mesmo pedido assim como duas causas de pedir diferentes podem ensejar a formulação de pedidos igualmente diferentes sobre essa questão das cumulações de pedidos e eventualmente a consequência da acumulação das causas de pedir nós vamos tratar de maneira bastante detalhada quando a gente discutir o pedido e como se formula pedido numa petição inicial então pessoal nós caminhamos após a resposta a essas perguntas então realmente ao encerramento do nosso segundo encontro em que nós tratamos dos requisitos da petição inicial especificamente endereçamento qualificação causa de pedir e estudamos na causa de pedir os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido com as suas especificidades gostaria de lembrar que se vocês quiserem encaminhar perguntas estejam à vontade fazendo por intermédio do e-mail saberdireito arroba stf.jus.br se quiserem acessar a nossa aula também via internet o endereço é www.youtube.com barra saberdireito aula espero que vocês tenham apreciado o conteúdo do nosso segundo encontro sobre a fase postulatória do processo e aproveito para lhes convidar para a nossa próxima aula na qual nós vamos continuar trabalhando com os requisitos da petição inicial com especial ênfase a sua parte mais importante que é a formulação dos pedidos muito obrigado pela atenção e aí e aí Obrigado.